Música Alô pessoal do TV Cifras, Heitor Viralobos com vocês, Choro Número 1. Essa música é resultado de muitos pedidos aí de quem já acompanha a nossa playlist do violão clássico. Se não for o caso, por favor se inscrevam aí nessa playlist que vocês vão ter acesso a todos os vídeos desse instrumento. Vamos acompanhar a versão? Vamos lá! Música 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 Bom pessoal, eu interpretei ela livremente, tá? Essa música, ela deixa, dá margem a bastante interpretação. Eu considero essa música num nível intermediário para avançado, tá legal? Mas como sempre, a equipe do TV Cifras vai estar dando aí todas as ferramentas para vocês irem passo por passo, não é isso? Com as tais, vocês ainda tem o recurso com as tais, vocês ainda tem o recurso de parar o vídeo, ver bem as imagens, a posição da mão, quer dizer, para quem está afim de se aventurar nessas praias aí, nós estamos oferecendo todas as condições para vocês avançarem. Vamos lá então, na primeira parte dessa música que tem três partes, tá legal? Vamos lá! Música A continuação dessa primeira frase é a seguinte Música Vamos ver então a frase subsequente Música Dando sequência Seguindo Música Essa é uma frase mais longa, né? Que vai terminar esse segundo grande trecho musical, belíssima por sinal, né? Música Essa é a primeira grande parte da música, tá? Ela vai se repetir e vai se concluir de uma maneira um pouco diferente. E aí a gente caminha para a segunda parte, tá? Eu vou, então, tocá-la toda de novo, né? E acrescentar o trecho novo. Vamos lá! Música 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 Perceberam onde mudam, né? Eu vou tocar esse novo trecho bem devagar com as tabs aí pra vocês. Música Música Tá legal, pessoal? Bom, essa foi a primeira parte, né? Eu aconselho que vocês se apropriem primeiro dessa parte, tá legal? Estudem tranquilos, né? Cada trechinho aí, encontrem a coerência, né? Dessa, 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 dessa... A coerência melódica dessa primeira parte pra depois seguirem, tá? Vamos lá rumo à segunda parte. Coragem e força que a gente chega lá. Música Música Seguindo Música Seguindo Música Música Seguindo Música Pessoal, esse é o trecho musical, tá? Da segunda parte. Eu vou executar... Acontece a mesma coisa com a primeira parte, quer dizer, ele vai retomar esse tema e vai concluir essa parte, tá legal? Eu vou tocar toda ela e vocês vão ver no finalzinho que vai mudar. A gente passa depois com as tabs essa mudança do final. Música Perceberam onde mudou, né? Vamos ver essa conclusão, então. Música Bom, na estrutura da música, agora a gente volta pra primeira parte, tá legal? Que já vimos, já passamos por ela, né? Vamos ver, né? Vamos ver, então, a terceira parte, que vai pra Mi Maior, uma modulação super bonita, tá legal? Vamos lá, eu vou executar o primeiro trecho melódico dessa terceira parte. Música Seguindo Ele vai retomar o primeiro motivo musical, né? E vai terminar dessa forma. Pronto, pessoal, essa foi a terceira parte, né? Pra concluir a música, como vocês puderam perceber no clipe, né? O Villa sugere pra gente voltar a primeira parte, já indo pra conclusão dela, né? Eu já vou tocar isso mais lento com as tabs aí pra vocês, tá legal? Vamos lá. Música 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 Tá? E terminamos a música. Quer dizer, essa última parte tocada foi exatamente a parte que vocês estudaram, né? Mais criteriosamente, né? Mais criteriosamente, lá no começo dessa videoaula, né? De conclusão da primeira parte da música. É assim que ele vai terminar. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, né? Continuem sugerindo aí temas pro violão clássico, né? Que sejam aí de vosso gosto, né? E deixo aquele abraço e nos vemos aqui no TV Cifras. Então, pessoal, curtiram o vídeo? Se for o caso, dê o like que vai ser muito bem-vindo. Essa aula foi fruto dos muitos pedidos de vocês, né? Então, continuem sugerindo na nossa playlist aí, comentando de violão clássico, tá legal? Por acaso, eu tenho aqui do meu lado direito dois vídeos, tá? Dessa nossa playlist. Cliquem e não se esqueçam de se inscrever no TV Cifras. Aquele abraço! Música Música